Então, a corrida de São Silvestre eu sempre acompanhei e sempre sonhei em fazer. Aí em 74 eu vim pra cá, continuei acompanhando, mas sem fazer. Aí em 97 eu sofri um assalto e fiquei, quebrei meu tornozelo, o encaixe. Aí o médico mandou eu fazer, fiquei seis meses sem colocar o pé no chão. E aí quando terminou ele falou, você vai ter que começar a caminhar. E eu comecei a caminhar no bosque, andando, andando, andando. E o pessoal corredor disse, mas você já está correndo. Falei, não, estou caminhando. Aí pergunta o teu médico. Aí eu perguntei ao médico se eu podia correr. Aí ele disse, pode, à vontade. E foi aí que a partir de 97 eu começo a correr. Tanto que eu faço uma corrida da cidade, com roupa, ainda sem adequadas coisas. Então, na verdade, eu começo a correr e caminhar a partir de 97. E por isso que quando eu me tornei coordenadora da ação social, eu implantei na cidade a corrida e a caminhada do batom. Aí eu estou vendo aqui que tem medalha, né? É, tem. E essa medalha de, que eu estou vendo aqui, que você trouxe, ela de quando? Agora. Dessa última de 2016. Nossa, que bonito então. E você ficou, é por categoria isso que você disputou? Bom, na verdade, tem três categorias. A geral, os atletas de elite, que é uma categoria, homens e mulheres. O geral. E depois, tem por faixa etária. Então, cada faixa etária tem uma classificação por etária. Ah, isso aqui. Então, esse é um pouquinho da Janete Pietá. E o ponto de vista especial, vereadores eleitos, começa agora. E o ponto de vista de hoje. Hoje, conversa com a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. A Janete foi deputada federal por dois mandatos e agora estreia na vereança guarulhense. Janete, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Você já adiantou um pouquinho na nossa abertura. Falou que é do Rio de Janeiro. Agora, você contou que é do Rio, mas agora a gente quer saber por que você veio para Guarulhos e quando isso aconteceu. Eu sou carioca da Gema, nasci no Estácio, por isso que eu gosto de samba e cantar. Me criei em Nova Iguaçu e lá meu pai me introduziu na questão da corrida, que eu também gosto de correr. Por isso que eu implantei na cidade a corrida e a caminhada do batom. Eu vim para cá porque me casei. Casei e o marido foi chamado para trabalhar aqui e eu vim. E aí eu comecei a trabalhar em Guarulhos. Eu cheguei em Guarulhos em 74. E aí eu era professora, mas ser professora é uma missão muito árdua. A educação é fundamental, eu acredito, mas eu preferi ir para a área técnica. Então eu fui para a área de controle e qualidade, mas é muito difícil mulher, né? Então eu tinha muita resistência porque eu fiz desenho mecânico, fui a primeira mulher a estudar no Senai daqui, mas a nossa vida se caracteriza por um combate, bom combate no sentido de vencer os limites que a sociedade impõe para a mulher. Você falou que você era professora, você dava aula do quê? Eu fiz escola normal, depois eu fiz história. Aí naquela época se chamava ginásio, né? Então eu fiz história, porque eu sempre gostava, eu sempre era apaixonada pela história. Então eu fiz história, depois aqui em Guarulhos eu fiz arquitetura por causa do movimento de favela que eu acompanho desde os anos, fim de 70, início de 80. Janete, você teve a experiência como coordenadora de ação social e também como secretária adjunta de saúde do governo Eloy Petá. E agora, como que você encara esse desafio, né? Tendo também experiência no Legislativo Federal, agora é o desafio de ser vereadora de Guarulhos. Como que você encara isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a população por ter me dado esse voto de confiança. Segundo, eu considero que democracia é participação. E participação, as mulheres são 52% da população. E por isso, não há democracia sem participação da mulher. Apesar de termos eleito quatro mulheres aqui, ainda é muito pequena. Eu não defendo que nós sejamos 60%, 52%. Eu defendo, eu tenho uma política de igualdade. Então a primeira questão é democracia. E democracia, a meu ver, tem que ter maior participação da mulher. E aí por isso eu fico muito contente com a sua entrevista, uma mulher. Eu acho que a mulher tem que ocupar todos os espaços. A meu ver, a única coisa que a mulher não deve, mas já ocorre, é se envolver. E normalmente a mulher, afetivamente, se envolve também com o mundo da marginalidade. Aí pode ter problemas, né? Então eu defendo democracia e entendo que o mandato tem que ser um mandato democrático, participativo e popular. E por isso eu quero convidar vocês para... Nós vamos, agora em janeiro, fazermos uma reunião das mulheres para definirmos o início de planejamento sobre a procuradoria. Então a minha participação como deputada... Por que surgiu como deputada? Porque, na verdade, eu implantei na cidade as casas das mulheres, eu implantei o Bolsa Família. Na verdade, a minha relação era muito... Os restaurantes populares haviam uma relação muito grande com Brasília. E com a saída de um deputado do PT da cidade, eu fui indicada. E eu quero dizer que eu sou uma pessoa que procuro sempre olhar pela cidade. Eu gosto muito de Guarulhos, eu escolhi Guarulhos. Então, Guarulhenses, estou aqui e vou tentar fazer uma vereança mais democrática, participativa, popular e com muito engajamento da mulher, porque sem mulher não há democracia. Janete, você acabou de falar da procuradoria da mulher, né? Você já houve ali uma eleição entre vocês, você é a procuradora especial da mulher, vai estar encabeçando aí esse grupo de quatro mulheres, né? Na eleição passada, só foram duas mulheres eleitas, agora já dobrou, né? Que bom. Então, o que você pretende fazer nesse órgão que é a procuradoria da mulher? Você pretende trazer alguma novidade? Como que vai ser? Em primeiro lugar, não houve eleição. Nós fizemos por consenso, conversamos. Eu mostrei o interesse de participar da procuradoria da mulher e as três outras vereadoras concordaram. Então, houve um consenso entre nós. Tanto que eu ficarei dois anos depois da Genilda e na comissão da mulher vai começar com a Carol e tal, nesses primeiros dois anos. Então, nós, houve consenso. Em segundo lugar, eu acho que, infelizmente, a violência contra a mulher continua, persiste. E aqui em Guarulhos, nós temos as casas das mulheres e temos apenas uma delegacia da mulher. Então, uma das bandeiras é ampliar. Guarulhos é a segunda cidade do Estado. É um absurdo, isso é uma luta antiga minha. É um absurdo que nós tenhamos somente uma delegacia no centro. Eu acho que a região do São João é uma região onde tem muita violência contra a mulher e Pimentas, deveria, a meu ver, ter, devido a um número de quase um milhão e quatrocentos mil habitantes, sendo cinquenta e dois por cento, portanto, é um número significativo. E eu considero que nós precisamos de trabalhar para que haja mais delegacias e que as delegacias trabalhem o tempo todo, porque, infelizmente, a violência contra a mulher ocorre da quinta à segunda. Mas é estatística já, mas não quer dizer que não ocorra outros dias. Então, outra bandeira é a criar a Patrulha Maria da Penha. Aliás, a Lei Maria da Penha é uma lei fundamental que toda mulher saiba dos seus direitos. Infelizmente, muitas mulheres estão morrendo por seus ex-companheiros, companheiros ou namorados. Isso é um absurdo. Quem ama não mata. Aliás, eu participei dessa campanha contra a lei, quando mataram a Diniz, a Ângela Diniz. Então, essa é uma das questões. Mas o fundamental é termos um cronograma de atividades. E o mês de março é o mês da mulher, faremos esse cronograma. Mas não tem só esse cronograma. Nós faremos, mas de uma forma coletiva, um planejamento com as vereadoras e também com as mulheres participantes. Mas, como vereadora, eu não pretendo ficar somente na área da mulher. Mas também, mas também. Bem, uma das questões prioritárias, e por isso eu montei minha equipe, vai ser a área da saúde. Porque eu fui secretária de junta, porque dos 53 milhões que eu trouxe de emendas para a cidade, 15 milhões foi para a área da saúde e foi muito bem aproveitado. Muitas emendas se perderam, mas da saúde não. E uma das lutas é para que aí uma solicitação ao prefeito que se mantenha a política de casa das mulheres, mas não só, como ampliação. E tem muito o que ampliar, tem muito o que fazer. Uma semente foi lançada, mas ela vai crescer e pode crescer muito mais. E cabe a cada... É uma política de Estado e não uma política de governo. Porque a questão da mulher, a questão de direitos, a questão de saúde, educação é fundamental. Janete, você falou assim de equipe, né? Quando você fala da equipe, você está trazendo alguns gestores do prefeito Almeida, o Carlos Derman, né? Sim, por exemplo. Que é o secretário de saúde. Pera um instantinho. O governo Almeida já terminou. Eu estou trazendo o competente Carlão Derman, que tem experiência. Que foi, mas que tem... Eu não estou trazendo ele como ex. Eu estou trazendo ele como pessoa ativa, participante. Aliás, ele estava aí agora conversando comigo a respeito de algumas questões. Então, a saúde é uma prioridade, porque durante as reuniões que eu fiz, muitas mulheres, muita da população, eu fiz mais de 100 reuniões. Eu não fiz nenhuma festa. Aliás, eu vou fazer festa esse ano. Não fiz nenhuma festa, não fiz nenhum ato público. Eu fiz reuniões de bairro e em casas. E a prioridade número um era a questão da saúde, por isso o Carlos Derman. A questão da segurança, do transporte. E, é lógico, surgiam outras questões, como, por exemplo, a questão de enchente. Então, eu acho que o meio ambiente é uma questão, para mim, muito importante. Eu acho que uma das questões fundamentais em janeiro, fevereiro, até março, as chuvas de março, é a questão da enchente, da previsão de limpeza dos córregos. E, como ambientalista, eu quero dizer que eu corro, eu gosto muito do Bosque Maia. Eu corro em vários lugares, né? Lá perto de casa tem o Bosque da Saúde, eu corro. Mas eu gosto muito do Bosque Maia, que eu conheço desde que eu cheguei aqui. É uma pérola na nossa cidade. Tem muitas nascentes, viu? E é importante, é uma luta que eu faço constante. Inclusive, eu sou uma zeladora urbana. Conta para a gente, então, como que é esse trabalho de zeladora urbana. O que você faz? A zeladoria urbana é um trabalho de cidadão. Então, uma vez por mês, a gente limpa uma praça. A gente planta. Porque, na medida em que tem árvores frutíferas, vem os pássaros. Na medida em que tem flores, é muito importante. E quais são as suas expectativas com o governo eleito, né? O governo do prefeito Gutt, do PSB? Eu acho que, em primeiro lugar, ele foi bem eleito e a população tem uma esperança em relação a ele. Eu acho que não tenho, eu pessoalmente não tenho nenhuma expectativa. Mas o povo tem. Então, vamos acompanhar. Ele já começou, né? Então, ele é jovem e tem várias ideias. Inclusive, ele participou da comissão de meio ambiente. Eu gostaria de dizer que, sob o ponto de vista de meio ambiente, uma coisa importante é cuidar das nossas fontes. Cuidar da Serra da Cantareira, que está sendo... Eu sempre lutei pela habitação, mas não pode habitação em qualquer lugar. A questão das fontes, das pequenas que tem ainda, né? A questão da necessidade de fazer agora, em janeiro e fevereiro, os mutirões para combater os enchentes, para não ter mais vítimas. E aí, eu também queria falar que, além da mulher da saúde, sob o ponto de vista da mulher, eu gostaria muito de dizer que é importante. Tem duas UPAs que não foram, que estão prontas, mas não foram inauguradas, que é importante. A prevenção na saúde, por exemplo, correr, eu tinha asma alérgica, eu não conseguia subir uma escada. Hoje, eu faço 15 quilômetros. Isso é saúde, quer dizer, não é remédio que resolve o problema da saúde. É a prevenção, né? É a prevenção, a saúde preventiva. E, lógico, o JJM tem um hospital da mulher, que está pronto, só falta verbas para equipar. Então, é fundamental. E a população clama por ter em Guarulhos, funcionando, o atendimento de quimioterapia e radioterapia. Porque você fazer uma cirurgia em São Paulo não tem nenhum problema. Agora, o problema é o deslocamento, a dor, é os remédios fortíssimos. Então, com o governo do Estado, nós temos que buscar ter esse atendimento às mulheres, a todos que têm problemas na área oncológica, que é o câncer. Bom, agora o PT tem sete vereadores. Como que você acha que vai ser essa relação do PT, inclusive com o governo do prefeito Guti? O PT vai ser uma oposição? Como que vai ser essa interação? É, eu acho que é uma interessante pergunta. Mas, em primeiro lugar, a bancada é legislativa. E nós temos que atuar aqui fazendo leis, porque a nossa função como é para cumprir a lei orgânica. Então, está aqui, né? Fiscalizar, acompanhar. Eu acho que, eu vou deixar bem claro, não votei no Guti, a população votou. Eu vou ter uma postura democrática. O que significa uma postura democrática? Tudo que for de bom, eu vou apoiar e vou divulgar. E também vou fazer algumas cobranças, porque esse é o papel da oposição. Por exemplo, eu acho que ele exagerou ao dizer que vai manter as unidades básicas da saúde, os postinhos abertos o dia inteiro e a noite inteira. Eu, se ficar até umas 10 horas da noite, a unidade de saúde está bom, porque aqueles, eu acho ótimo, vou cobrar, né? Por exemplo, 10 mil creches, eu acho ótimo. São coisas que ele disse que eu acho ótimo, então, e que eu sempre lutei. Não quer dizer que isso é uma postura só em relação ao Guti. Eu cobrei tanto no governo Eloy Pietá, quanto cobrei no governo Almeida. Agora, minhas cobranças, como era partidária, era interna. Agora, no governo Guti, certamente, e no papel de vereadora, vai ser na tribuna desta casa. Janete, a gente chega aí ao final do nosso programa, a gente agradece a sua participação no ponto de vista. Eu agradeço muito e dizer que vamos ser parceiros e que eu assisto a TV Câmara Municipal, a TV Câmara Federal e a TV Senado, né? Então, eu não costumo ficar assistindo outras TVs, senão as políticas. E quero convidar você para participar do nosso mandato, mandando sugestões. O meu gabinete é 126, ramal 146, com o telefone da Câmara. E nós vamos construindo aí, porque eu fui eleita para fazer a vontade da maioria. E assim será. Tá certo, então? Obrigada, Janete. Bom, a gente chegou ao término do ponto de vista, especialmente vereadores eleitos. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e me despedir. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri